Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Boa noite pessoal, aqui é o Dr. Reclama. Estamos aqui hoje para dizer que já estamos com 38.500 inscritos no canal. Dizer que o Dr. Reclama se sente muito honrado de ter todo esse pessoal, esse monte de gente inscrito no canal. Vim desejar, passei hoje aqui para desejar para vocês uma feliz sexta-feira santa. Que vocês tenham um excelente final de semana. E dizer que o Dr. Reclama está muito orgulhoso de ter tudo isso inscrito no canal. Vamos implementar algumas novidades para a semana. Mas eu venho hoje a vocês para lhes dizer que é muito importante vocês estarem no canal. Tá pessoal? Só vocês são capazes de fazer o meu canal crescer. Queria dizer que eu tenho feito, tenho tido algumas ideias, vamos implementar alguns quadros. Comentar também que semana que vem vai ter o sorteio do celular. Tá pessoal? E dizer também para vocês que se inscrevam no canal do GT Online lá que vai ter sorteio do smartphone. Tem que estar inscrito no meu canal e no dele. Então peço para vocês que encarecidamente se inscrevam lá se quiserem participar do sorteio do smartphone que ele vai sortear no canal dele. E dizer para vocês pessoal que eu estou muito feliz e muito contente. E o que eu quero dizer hoje, um pensamento do dia que fica. Essa semana eu estive no centro e tinha um rapaz catando lixo lá. Eu estava aguardando a minha esposa voltar do médico. Ela tinha ido em uma consulta. E eu fiquei em uma praça no centro lá sentado olhando a paisagem e tal, aguardando. Então aquele rapaz estava revirando o lixo. E eu me aproximei dele e disse, ei meu irmão, como é que está a situação? Tá difícil? Ele me olhou, não respondeu, continuou revirando o lixo. Eu digo, e aí? Está ficando surto? Não me ouviu? Aí o cara olhou para mim e disse assim, está falando comigo mesmo? Eu digo, sim, só tem tu aqui. Bah cara, sabe quanto tempo que alguém não fala comigo? Eu digo, não. Olha, faz mais de dois anos que ninguém fala comigo. Eu não sei o pessoal que catar lixo, assim que nem eu. Eu digo, sério mesmo, cara? É, eu estava achando até que eu não existia. Cara, aquilo me deixou chocado. Porque nós estamos numa era tecnológica, né? A gente está evoluindo, o ser humano evoluindo de uma maneira bem interessante. Com seus smartphones, sua tecnologia. E ao mesmo tempo a gente consegue atropelar outros iguais no meio das grandes cidades. E deixar essas pessoas à margem do descaso. Chegar a ponto de acreditar que não existem, porque são ignorados pela sociedade. Então isso prova, o que eu tenho visto, o que eu tenho observado, que as pessoas só se preocupam com o próprio umbigo. Está entendendo? As pessoas só se preocupam com o próprio umbigo. Cara, eu tenho entrado, inclusive eu comento com muitas pessoas, eu não me considero um youtuber, né? Eu sou apenas alguém que gosta de conversar com as pessoas. E eu tenho observado, por exemplo, que você começa a conhecer algumas pessoas desse ramo de youtuber e tal. Você começa a acompanhar o canal de muita gente. E aí você se pergunta, você se pergunta, meu irmão, o que você faz para o próximo? Você tem feito alguma coisa para o próximo? Alguns youtubers têm feito alguma coisa para o próximo? As pessoas só se preocupam com o próprio umbigo, cara. Eu vejo gente famosa aí no YouTube. É, porque eu, porque eu, porque o fulano. Quando não estão falando mal dos outros, estão olhando para o próprio umbigo, tentando se autoafirmar. Entende? Isso aí, pessoal, não vai só do pequeno youtuber, como vai para o grandão também. É uma tendência que está acontecendo global, as pessoas se esquecerem o próximo. E elas simplesmente só se preocupam com elas. Elas estão se fechando e só se preocupando com elas mesmas. Então a pergunta que o doutor reclama tem para perguntar para vocês hoje, numa sexta-feira santa, não deixa de ser mais uma sexta-feira santa, muita gente já passou por várias, né? A pergunta que o doutor reclama tem para fazer hoje para vocês é o que vocês têm feito para o próximo? Será que é possível mudar a vida de alguém? Às vezes, pessoal, o que para você não é nada, para alguém que não tem nada é muito, é um diferencial. Se vocês observassem a maneira que aquela pessoa que eu falei se sentiu após a gente ter trocado uma ideia, que está entendendo, não tem preço, meu irmão, não tem preço, né? Seria o que? Fazer uma pessoa renegada pelo sistema e dizer para ela, meu irmão, você não é invisível. As pessoas é que te ignoram, mas você não é invisível, você existe. Muita gente abandonada nas praças, muita gente abandonada embaixo da ponte, cara. O ser humano está se distanciando uns dos outros? Vamos chegar a uma hora que vamos ter vândalos? Pessoas que, renegadas da sociedade, e do outro lado, os evoluídos que têm condições financeiras e seguranças? O que está acontecendo com a humanidade? A tecnologia está vindo aí para nos ajudar ou para nos distanciar? Ou para nos deixar cada vez mais distante do próximo? E esquecermos o que a Bíblia diz, né? Olhar é o próximo, ajudar é o próximo. Eu vejo gente que pega o seu salário e vai para a igreja e dá para um estranho, 20%, 30%, cada um com a sua crença. Mas eu sei de pessoas que têm parentes, têm irmãos, têm primos passando dificuldade, mas estão lá dando dinheiro para o pastor, dando dinheiro para um pastor que vai dar para o seu superior, que vai para uma grande igreja, onde lá talvez esse dinheiro não retorne para uma pessoa que esteja passando por dificuldades, onde lá esse dinheiro pode vir a cair na mão de pessoas gananciosas. Então a pergunta que eu tenho para fazer hoje para vocês, não sejam hipócritos, né? Não vamos ser hipócritas de dar dinheiro para estranhos. Veja antes se na sua família não existe alguém precisando de uma palavra de carinho. Às vezes um abraço pode mudar a vida de uma pessoa. Não é só de pão que vive o homem, mas às vezes um prato de comida faz uma grande diferença. Às vezes uma simples conversa pode mudar uma vida. Eu tenho visto pessoas no Face se suicidando. Inclusive aqui na minha rua um rapaz se suicidou. Pessoas jovens se suicidando. Pessoas no Face que eu nem conheço e às vezes eu vejo comentários. No momento que você tem um Face com duas, três mil pessoas, você acaba vendo aí comentários de pessoas jovens, 20 anos, 15 anos, 30 anos, se suicidando. O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com o ser humano? Hoje é uma sexta-feira santa qualquer, mas talvez seja um dia para pensar, para refletir, para analisar o que tem sido feito com a humanidade. Aonde vai parar a humanidade? Afinal de contas estamos nos isolando de nós mesmos. Criamos argumentos, criamos redes sociais que nos deixam chocados, mas não precisamos mais sair de casa para dar um prato de comida para ninguém, simplesmente nos chocamos, nos frustramos, mostramos para os outros, tiramos fotos chorando. Será que a emoção está sendo verdadeira? Será que o ser humano não está ficando hipócrita e cínico? Será que as redes sociais são verdade? Será que elas mostram a verdade? Será que a TV mostra a verdade para você? Será que realmente o mundo é tão maravilhoso quanto parece? Será que às vezes na esquina da sua casa não tem um pobre miserável precisando de um prato de comida? Não tem um pobre miserável precisando de um pouco de alento? Precisando de uma palavra? Precisando de um abraço? Você já abraçou alguém hoje? Essa é a pergunta de doutor Reclama, numa sexta-feira santa, ao qual o sistema diz que você tem que se desintoxicar da carne e parar para refletir, mudar os seus conceitos, mudar o seu pensamento. Os antigos diziam que na sexta-feira santa não se fala palavrão, então hoje o doutor Reclama está calminho. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é essa reflexão, vem trazer a vocês essa reflexão. Vocês já ajudaram alguém hoje? Fizeram alguma coisa pelo próximo? Ou só esperam que Deus lhe dê? Ou só esperam que a vida lhes dê coisas boas? Alguém planta alguma coisa sem colher? Você conhece alguém que faça isso? Então pessoal, comecem a plantar agora, comecem a se preocupar com o próximo, comecem a ajudar o próximo. Quem sabe talvez isso não faça um grande diferencial na vida de vocês? Afinal, o caixão não tem gaveta. Tá pessoal? Então o doutor Reclama de coração está hoje muito feliz com 38.500 inscritos no canal e dizer para vocês, passar essa mensagem de reflexão, mensagem de amor e ajuda ao próximo. Quem sabe vamos fazer uma diferença? Quem sabe um prato de comida que você dê para alguém que esteja passando dificuldade? Aquele pão velho que você coloca fora? Talvez faça uma grande diferença? Às vezes um abraço? Às vezes uma conversa? Às vezes o simples fato de dizer para alguém que ama ela ou dizer para ela que ela existe e que você se importa? Vamos deixar essa sexta-feira santa nos tornar novamente humanos? Vamos ser humanos? O que vocês acham? Já pensaram nisso? Deixem de ser o seu smartphone? Deixem de existir na sua rede social? Vá para a rua, encontre alguém que precise de um carinho, de uma palavra, de conforto, de um copo d'água que seja, um pão velho ou até mesmo um prato de comida. Fiquem com Deus pessoal, um abraço para vocês, essa é a mensagem do Dr. Reclama, se gostou se inscreve no canal, se não gostou, se não quiser, nem se inscreva. Um abraço para vocês.